Entre 2011 e 2014, mais de 747 milhões de reais já foram repassados por meio do cartão de pagamento de defesa civil para ações de socorro e assistência às vítimas nas cidades que decretaram situação de emergência por conta de desastres naturais. Ao vivo a repórter Isabela Azevedo tem pra gente as informações. Boa noite, Isabela. Olá, Renata. Boa noite a você, boa noite a todos. Quase 2 mil municípios têm o cartão de pagamento de defesa civil e 172 cidades já usaram os recursos. Sobre esse assunto eu converso agora com a Karine Lopes, que é da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Karine, como é que funciona esse cartão? Boa noite. Boa noite. O cartão de pagamento de defesa civil é para as ações pós-desastres, para as ações de resposta, que são as ações socorro, assistência e restabelecimento dos serviços essenciais. Para solicitar esse recurso, o ente deve-se dirigir à agência do Banco do Brasil e são as informações normais de abertura de uma conta comum. Mas em que momento, assim, a partir do momento que acontece algum desastre natural, tem que ser antes? Em que momento ele deve, o município deve solicitar esse cartão? A adesão, a sistemática do cartão deve ser feita antes do desastre, para que no momento do desastre ele já tenha o cartão e acelere, assim, a liberação do recurso para essas ações, que são as ações imediatas após o desastre, para atendimento da população. Que tipo de recursos ou produtos ou materiais podem ser comprados com esse cartão? Podem ser comprados gêneros alimentícios, de limpeza, materiais necessários para o abrigamento da população, locação de veículo para desobstrução de vias, todas as ações de socorro, assistência e restabelecimento de serviços essenciais. E uma das vantagens é que a liberação de recursos é muito rápida, pode ser muito rápida com o cartão, não é isso? Por isso que é importante que o município se dirija à agência do Banco do Brasil e faça sua adesão, porque aí a gente vai até conseguindo dar agilidade na liberação desse recurso, que é um recurso indispensável para o pronto-atendimento. Perfeito, muito obrigada pelas informações. Lembrando, Renata, que até 2015 a expectativa é que todos os municípios brasileiros já tenham cartão de pagamento de defesa civil. Renata. Obrigada. Obrigada.